O ponto ali então é o casamento religioso. É, se é casado na igreja, aí eu falo, então não tem separação. A não ser que o casamento tenha sido inválido de alguma forma. No catolicismo a gente não... Se o cara é broxa só, né? É, vamos botar as palavras certas aí. Que horror, gente. Deus não gosta dos broxas, pode sair fora. É isso mesmo? Eu não sei. Não? Isso é coisa dele. Não, não é que é broxa. Vai ser o cara comprovadamente infértil, né? É, se por exemplo, a pessoa é infértil e não comunicou. Mas infértil não é broxa, pô. Mas ele ia perder a oportunidade. Mas eu já vi casos, por exemplo, de casamento inválido. Porque a pessoa tinha problemas de sanidade mental e não comunicou. Fazia tratamento e não falou. Aí a pessoa casou, a pessoa tava dando surto. Eu falei, peraí. Não sabia que essa era você. Pode desvalidar. Já vi caso de casamento que a pessoa, a mulher confessou pro cara que ela não queria ter casado com ele. Que ela casou só pra sair da casa dos pais. Então, a partir do momento que a pessoa confessa isso, ela tá falando que ela casou contra a vontade dela. Ela não queria, de fato. Ela não fez uma promessa válida. Então, a pessoa pode também ir lá e pedir anulação. Então, tem algumas situações que sim, pode ser anulada. Mas não é muito sofrido tu ficar com uma pessoa ali mesmo quando já viu que não dá mais certo? Quando mesmo casado religioso... Mas o que é não dar mais certo? Não sei, a pessoa acha que não... Isso é muito individual. Porque, geralmente, quando a pessoa acha que não dá mais certo, é porque ela tá passando por um problema e não tá vendo a solução. E, às vezes, tudo que ela precisa é de uma orientação pra conseguir solucionar, sabe? Quantos casos eu vi de homens com, pô, mulheres extremamente masculinizadas, um tratamento frio ali a vida inteira. Pô, não aguento mais. A gente não faz sexo. Não tem um carinho. Eu não tenho aquela companheira que eu chego em casa cansado do trabalho e aquela pessoa que vai me receber e vai ser meu momento de relaxamento, de estar com ela ali e a gente curtir junto e tal. E a pessoa realmente se sente, assim, rejeitado, né? Dentro da própria casa. Não sente a casa como um refúgio. Pelo contrário. O cara começa a procurar o refúgio no trabalho. Só quer ficar fora de casa porque chegar em casa é terrível. Mas, tem solução, sabe? Eu ainda não vi um problema que não tenha solução. O lance é o quanto a gente quer pagar, a gente está disposto a pagar para chegar na solução. Porque o caminho, às vezes, é árduo mesmo. Você renunciar, você baixar o ego. Geralmente, é muito ego que a gente carrega. Mágoa. O quanto você está disposto, às vezes, a deixar isso tudo de lado para restaurar a relação. É realmente difícil. Não é fácil, não. Mas eu acho que a gente tem que parar de fugir do que é difícil. Cada um escolhe o seu, né? Não, mas entre o difícil e ser sofrido, eu acho que são coisas diferentes, assim, sabe? Tem, tem sofrimento também. É que eu entendo o lado da Marika que falou. É porque no lado da igreja, no lado religioso, quando tu faz a promessa do teu casamento, é na desgraça e na coisa boa. É no sofrido e no não sofrido, né? O que a gente fala no altar, né? Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Em todas as situações. Amar não é só quando está fácil. Amar não é só quando está.